Compre Car TV hoje aqui direto da concessionária CB Motors Mercedes-Benz da cidade de Jundiaí. E a gente está aqui para contar para vocês que muito em breve no nosso canal do YouTube você vai ter uma avaliação completa deste carro aqui, a Mercedes-Benz GLA. Nós testamos uma no pacote Nike. Mas o motivo deste vídeo é para esclarecer uma questão que envolve este carro e outros modelos da Mercedes, que é justamente o uso do pneu Run-Flat. Esse é o tipo de pneu que mesmo furado ele consegue rodar por mais algum tempo. Só que gera muita dúvida a utilização do Run-Flat. Para isso a gente veio aqui na CB Motors e o Bruno, tudo bom Bruno? Tudo bem Jorge, tudo bem? O Bruno que é o especialista técnico aqui da Mercedes vai explicar para a gente essa questão do Run-Flat. Eu vou resumir para vocês. O pneu Run-Flat, quando ele fura, você pode rodar uma distância de até 80 km, numa velocidade máxima de 80 km por hora. Para quê? Para você chegar em um lugar em segurança e promover aí o reparo da questão do pneu. Só que o pneu Run-Flat é acompanhado junto com outro item que é o Tire Fit. Mas antes da gente explicar isso, vamos falar sobre os pneus. A gente trouxe aqui para vocês dois pneus. Esse aqui é um pneu não Run-Flat, não é Bruno? Isso, esse aqui é um pneu convencional. Convencional. E esse aqui é um pneu Run-Flat. Agora, olha só. Pessoal, pneu convencional, o Bruno vai fazer uma força sobre o pneu. Prestem atenção. Vocês estão vendo que o pneu tem uma certa elasticidade, inclusive a parte de baixo ali do pneu dobra com alguma facilidade. Vocês podem ver aqui. Agora, eu vou pegar este pneu aqui que é o pneu Run-Flat. E ele vai fazer o mesmo movimento. Vocês estão percebendo que o pneu praticamente não dobra? O pneu é muito mais resistente, muito mais estruturado? Então vamos explicar o que acontece. Bruno, este pneu que não é Run-Flat, por que ele dobra e esse pneu dobra muito menos? Porque o pneu convencional não é estruturado em cima de uma malha lateral que torna o pneu Run-Flat mais largo nas laterais. Então esta parte aqui interna do pneu, ela tem mais resistência? Perfeito. Então o pneu Run-Flat, ele sem pressão, ele se sustenta nos ombros dos pneus, na lateral dos pneus. Então mesmo com ele pressão zero, ele é mais resistente. E é justamente por isso que ele consegue rodar, abre aspas, furado? Isso mesmo. Ele é mais resistente, então sem pressão, ele sustenta na lateral e consegue rodar furado. Agora, todo mundo fala 80 km em distância até uma velocidade máxima de 80 km por hora. É sempre assim? Não. De acordo com o manual, Jorge, se você estiver totalmente carregado, o veículo com malas, todos os passageiros, esse range diminui de 80 km para 30 km. Nunca passando dos 80 km por hora? Nunca passando dos 80 km por hora. Agora tem uma pegadinha aqui importante. Vocês entenderam como funciona o pneu Run-Flat. Só que quando a gente vem aqui no porta-malas da GLA, a gente encontra aqui algumas coisas. Bruno, o que é aquela caixinha ali com o fio? Aqui a gente tem um compressor, tem uma tomada 12 volts que vai ligada no painel do veículo e esse bico de ar. E aqui a gente também tem um reparador que vai ligado aqui no compressor. Esse aqui é uma espécie de um selante, é uma gosma que tem aqui dentro que a gente encaixa ela aqui e quando a gente liga esse compressor, ele vai jogar essa gosma e o ar dentro do pneu furado, é isso? Exatamente. Isso demora um processo de 10 a 15 minutos para atingir uma pressão de 30, 40 PSI's, fechando um furo de até 4 milímetros no pneu Run-Flat. Então vamos lá pessoal, pneu Run-Flat furou, se for um furo menor do que 4 milímetros, essa gosma, por assim dizer, esse selante vai vedar esse furo. E aqui é que está o pulo do gato, por quê? Quando o pneu Run-Flat fura, ele perde totalmente a pressão e aí ele fica mais suscetível à deformação. Mas quando você usa o selante, ele restaura a capacidade anterior do pneu, não é isso Bruno? Isso, se for logo, rapidamente identificado o furo, você para, aplica o selante junto com o compressor, estabelece a pressão e você continua a viagem como foi anteriormente. É importante observar que você tem que fazer isso imediatamente após o pneu furar. E aí você sabe disso porque o carro tem lá uma indicação no painel que houve um furo no pneu. E quando você faz isso, o que acontece? O Tire Fit vai restaurar o pneu à sua condição anterior. Portanto, ele vai conseguir andar por um longo período com o Tire Fit. Agora, o Tire Fit não é definitivo, né Bruno? Não, o Tire Fit é provisório para você conseguir seguir viagem, chegando no destino, procure uma concessionária para fazer os reparos indicados conforme o especialista analisar. Bom, esse Tire Fit, pessoal, não dá para a gente dizer que ele vai rodar 10, 20, 30, 40, 100 ou 200 km. Por quê? Depende da velocidade, depende do tipo de pista, depende da carga do carro. Mas o Tire Fit, ele vai conseguir aumentar o range. E aí, se o Tire Fit perder função porque ele não é um reparo definitivo, novamente você vai ter uma indicação de perda de pressão no painel. E nesse caso, você vai poder rodar mais quanto? Se foi identificado imediatamente e não foi rodado, você pode rodar mais 80 km se o carro estiver vazio ou 30 km se o carro estiver carregado. Então, o Tire Fit, vamos dizer assim, ele vai acrescentar mais alguns quilômetros e esses quilômetros são muito variados dependendo do uso, além da condição normal do Ram Flat, desde que você identifique o furo imediatamente. Correto, Jorge. É muito importante identificar o furo e usar esse reparador para você poder ter mais quilômetros caso você não tenha rapidamente um momento de correção dos pneus. Agora, outra coisa muito importante, pessoal. Segundo a Pirelli, consultamos a Pirelli, existe a possibilidade de restaurar pneus Ram Flat, mas são situações muito pontuais, não são todas as situações. Porque na grande maioria das vezes, o que acontece quando acontece um furo no pneu Ram Flat? Ele, por usar o ombro dos pneus Ram Flat, esses ombros, eles perdem essa malha e você não consegue restaurar, apesar de ter restaurado o furo, você não consegue restaurar a capacidade original do pneu de carga. Então, é muito difícil você prever de novo a capacidade de giro desse mesmo range de 80 km. Por isso, é recomendada a troca na grande maioria dos casos. Então, pessoal, está dada aí a dica. Pneu Ram Flat usa o Tire Fit para aumentar a capacidade de você se locomover com o pneu furado. O reparo do pneu só é possível em situações específicas, depois que um técnico homologado verifica se aquele pneu não sofreu danos para colocar em risco a segurança das pessoas que trafegam no automóvel. De toda forma, fica dada a dica aí, que o Tire Fit ajuda você a ter uma distância maior, mas essa distância vai ser muito variável. De toda forma, você tem um carro com pneu Ram Flat, dê o aviso, na primeira situação, use o Tire Fit, que você vai conseguir andar por mais tempo com mais segurança. Comprecar TV, sempre com as dicas mais legais para vocês. Comprecar TV, sempre com as dicas mais legais para vocês.